Bom dia irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus para todos, vocês que estão no templo, vocês que estão em casa, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam no coração de vocês. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, ou ligar o seu celular aí, na Bíblia, graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, amém. Você que está em casa, compartilhe aí o link do YouTube da igreja, o Facebook da Pibes, abençoe a vida de alguém, coloca no seu status aí, você que pode. Fala aí, não é, para os seus amigos, olha, conecte aí na Pibes, que o Senhor vai falar com você essa manhã. Graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Vamos dizer isso juntos? Graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Amém. Salmo 121, graças a Deus. Dá-nos um coração, Jesus. Aleluia. Nós estamos diante do Todo-Poderoso. Graças ao Senhor, estamos mais uma manhã, tão maravilhosa, tão poderosa. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu, o céu. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem? Quem que te guarda? O Senhor. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Digam graças a Deus. O Senhor é bom, é Ele que nos guarda. Amém? Eleva os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Amém? Você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer, o meu socorro vem do Senhor. A minha vida está nas tuas mãos, Jesus. Tudo o que temos, tudo o que somos, é para o Senhor. Pai, nós estamos mais uma vez felizes, agradecidos ao Senhor, por tudo aquilo que tens feito. Muito obrigado, Jesus, por ter nos salvado, por ter nos resgatado do império das trevas. Muito obrigado por ter sarado, por ter curado as nossas feridas. Muito obrigado por esta igreja, por cada irmão, por cada irmã. Obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez com a oportunidade de cultuarmos o teu santo nome. Que esta manhã seja uma manhã de glória. Que esta manhã seja, de fato, ó Pai, um momento do derramar do teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, lava, Senhor, as nossas vestes. Queremos, ó Pai, estar com as vestes lavadas, mais alvas, Senhor, mais alvas que a neve. Então, Jesus, em nome, ó Deus, então nós te pedimos nessa hora, venha curar, venha sarar. Venha colocar de pé aquele que está prostrado, aquele que está desanimado. Venha, Senhor, dar vigor àquele que está abatido. Usa, Senhor, os meus irmãos que vão cantar, ó Deus, com ousadia, com graça, com intrepidez. Aqueles que vão te adorar, ó Deus, tudo é para a tua glória. Tudo é para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao rei dos reis. Você pode glorificar o Senhor dos senhores. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí, igreja. Amém. Vamos adorá-lo. Aleluia. Apocalipse, capítulo 22, verso 14, diz assim, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém? Vamos repetir esse versículo? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E lavar as vestes no sangue do Cordeiro está falando exatamente de confessar o pecado. Uma atitude de confessar o pecado. Santo é aquele que está lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Nós temos essa oportunidade de declarar que nós somos, estamos mais alvos que a neve. E nos tornamos quando nós confessamos os nossos pecados. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã. Labrados de aleluia a Ele. Aleluia, Jesus. Seja exaltado. Te adoramos, Jesus. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro. Que na cruz por nós padeceu. Bem-vindo seja o Cordeiro. Que por nós, pecadores, Ele perdeu. Fez esse sangue lavado. Com roupas que dão alvação. Os pecadores repitos que perante seu Deus hoje estão. Diga! Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Cante! Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que graça maravilhosa, irmãos! Vamos declarar esse poder, essa liberdade. De confessarmos os nossos pecados. De sermos sarados e lavados. Aleluia! Com espinhosa coroa, que Jesus por nós suportou. Ó, com profundas as chagas, que nos provam o quanto é o meu amor. Desde essas chagas, pureza, para o maior pecado. Ó, com profundas as chagas, que nos provam o quanto é o meu amor. Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, neste sangue lavados Mais algo que a neve serei Palma! Obrigado, Jesus! Tu é o nosso povo, o nosso Deus Seu sangue tem poder, somos pecadores Se nós a Ti confessarmos E seguirmos na Sua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Jesus Se de todo pecado Que maravilha tem amor Pois que mais algo que a neve O Seu sangue nos torna Senhor Vamos declarar de novo Se nós a Ti confessarmos E seguirmos, e seguirmos na luz do Senhor Ele somente não perdoa Como também explora o Seu amor E as Suas maravilhas Aleluia! Vamos cantar isso! Se nós a Ti confessarmos Se nós a Ti confessarmos E seguirmos na Sua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Jesus Aleluia! Sigue de todo pecado Que maravilha desse amor Pois que mais algo que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Se nós a Ti confessarmos Que seguimos na Sua luz E seguimos na Sua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Jesus Sigue de todo pecado Que maravilha desse amor Pois que mais algo que a neve O Seu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais algo que a neve Aleluia! Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais algo que a neve serei Sim, neste sangue Sim, neste sangue lavado Mais algo que a neve Mais algo que a neve serei Mais uma vez! Sim, neste sangue lavado Mais algo que a neve serei Sim, neste sangue lavado Mais algo que a neve serei Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Serei quebrante seu coração em campo Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Alvo mais que a neve Vamos unir a nossa voz Como se fosse um coral aqui cantando Um grande coral Se você puder nessa hora Ensinar o dia de São Ega as suas mãos Você que está em casa Também O Senhor nos torna brancos Salvo que a neve Pelo seu sangue Fomos lavados A poder no seu sangue E se confessarmos Ele é fiel pra nos lavar Adoramos a Ti, Cordeiro Cordeiro Santo de Deus Indigno é Senhor Irmãos, o Espírito de Deus está aqui Está aqui operando em nossos corações Quebrantando nossos corações Levando nesse lugar de quebrantamento De entrega De confissão de pecados É a presença de Deus É o abraço do Senhor É o amor de Deus Que nos aceita Com bondade Com misericórdia Aleluia 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 O Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui Sim, operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Vamos declarar novamente o Espírito de Deus Eu sou da congregação O Espírito de Deus está aqui Sim, está aqui Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade Pai, eu quero te adorar Espírito em verdade Não apenas no áfrio ou no santo lugar Eu quero te adorar Eu quero te adronizar Entre os querubis Oh, leva-me à sala do trono 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 Cante uma canção de esperança Cante uma canção de devoção Oh, Deus, te adoramos Oh, leva-me à sala do trono Leva-nos pelo teu Espírito A este lugar de revelação Leva-nos pelo teu Espírito, Deus Abre os nossos lábios para te louvar Aleluia! Aleluia! O rei compus uma canção Seja adorado, rei, no meu coração Fica na presença de Deus, irmão Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Mulher, seja curada nessa manhã Mulher, o Senhor te trouxe para ser curada nessa manhã Sarados Mulher, o Senhor te trouxe para curar o seu coração Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui 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 Creio, posso ver? Creio, posso ver que Tu és a cura Creio que És tudo para mim só tu és Senhor creio que tu és a vida creio que não há outra igual a ti Jesus eu preciso de ti Jesus eu preciso de ti Jesus eu preciso ser sarado nesta manhã Jesus eu preciso de ti diga o quanto você precisa dele Jesus eu eu preciso de ti Jesus eu preciso de ti Jesus eu eu preciso de ti eu preciso de ti eu preciso de ti Eu preciso tanto de ti Seu bálsamo de gileade Igreja é um bálsamo de gileade Há uma unção de Deus aqui Bálsamo de gileade Ele é que faz a ferida e Ele liga Oh, Deus curador Tu estás aqui Tu estás aqui Oh, depressão vai embora Estás aqui, Senhor Depressão vai embora Porque o Senhor restaura O Senhor liberta Nós pedimos um coração igual o teu, Senhor Pedimos um coração Sua palavra diz Filho meu, dá-me o teu coração Nós sabemos muito bem Que não é uma permuta Não é uma troca Mas uma entrega Nesta manhã Resolva no seu coração Firmemente Se entregar Se entregar sem reserva a Ele Filho meu, dá-me o teu coração Eu quero te sarar Eu quero te transformar Eu quero alinhar o seu coração Se tu olhares, Senhor Se tu olhares, Senhor Para dentro de mim Nada encontrarás Se tu olhares, Senhor Somado Preciso A toda Minha perdão Dá-me um novo Coração Dá-me um coração Igual Ao teu Meu mestre Dá-me um coração Igual Ao teu Coração Desculpa O meu mestre Cumprir Todo teu querer Coração Igual Ao teu Vamos cantar Se tu Olhares Senhor Pra dentro de mim Nada, nada Nada encontrará Nada encontrará De bom Que bom Mas um desejo Eu tenho De ser Transformado Preciso Preciso Agradecer Cumprir Cumprir Disposto Disposto A obedecer Cumprir 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 Do teu Do teu Cumprir 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 Ó ste Cumprir Deus Amém Amém Deus Endireita os meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Diga, meu mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Cumprir todo o Teu Cumprir todo o Teu Disposto a confessar, disposto a reconciliar, disposto a recomeçar, Senhor. Como um pai corrige um filho que ama, assim o Senhor corrige sua igreja. Adore, 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 adore. Pai, pai, eu te amo, eu te quero, Senhor, trabalha no mais profundo do teu coração. Ela vai ser a herói Nós te adoramos, Pai Nós oramos sim, de verdade Nos dê um coração, Senhor Uma maneira de pensar Como o Senhor pensa Uma maneira de reagir Como o Senhor reage Uma maneira de relacionar Como o Senhor relaciona Nós te pedimos essa manhã Tira o coração de pedra Tira pensamentos rígidos Inflexíveis E nos dê um coração Um pensamento Disposto a obedecermos Tenha misericórdia de nós essa manhã Tenha misericórdia da tua igreja Espírito Santo Tu és o Senhor dessa casa Tu és o Senhor do meu coração Tu és o Rei da nossa vida Rei do meu coração Rei do meu coração És o Senhor Nós nos rendemos diante de Ti Nós nos rendemos diante do Rei dos Reis Eu não quero mais comandar, ó Pai A minha vida Não, não, não Seja o Rei Seja o Rei de tudo Seja o Rei de tudo Seja o Rei desta igreja Seja aquele que governa e controla Tudo, 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 Jesus Ei do meu coração Seja o nome que percorro A fonte que eu bebo És minha canção Ei do meu coração Seja o meu coração Seja o meu esconderijo Refúgio que eu preciso És minha canção Tu és bom Pode declarar isso Se Deus é bom pra você Declarar Tu és bom 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 Pode declarar mais uma vez Essa canção Ensine isso Rei do meu coração Seja o monte que percorro A fonte que eu bebo És minha canção Graças a Deus Rei do meu coração Seja o meu esconderijo Refúgio que eu preciso És minha canção Tu és bom Oh, 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 oh Tu és bom Oh, oh, oh Tu és bom Oh, oh, oh Tu és bom Oh, 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 oh Aleluia Glória a Deus Dê um aplauso a Jesus aí Porque Ele é bom Igreja Amém Aleluia Podem se sentar Que tempo precioso Que tempo precioso Adorar o Senhor Vem dizer o nome do Senhor Declarar que Ele é bom Eu não sei como que você chegou aqui essa manhã Eu não sei como está o seu coração nessa manhã Mas eu quero dizer para você que Jesus é bom Jesus é bom Jesus é bom Amém Talvez você chegou aqui abatido Ou você que está em casa nos assistindo Talvez você está abatida, desanimado Eu quero dizer para você Jesus é bom Jesus é bom Jesus é bom Jesus é bom Amém O choro pode durar uma noite, querido Mas a alegria Ela vem ao amanhecer Amém Todo sofrimento Toda dor Tem o tempo de começar E o tempo De terminar Amém Graças a Deus, igreja Aleluia Fala assim comigo Senhor Nesta manhã Eu declaro Que o Senhor é bom Para todos sempre Tu és bom Jesus Aleluia Graças a Deus O Senhor é bom O tempo todo Ele é bom E porque o Senhor é tão bom para nós, irmãos Nós vamos agora recolher Os nossos dízimos E as nossas ofertas Vamos entregar um pouco Do muito Que o Senhor tem nos dado Quem tem sido abençoado aí? Quem tem sido abençoado aí? Fala assim Eu sou Abençoado Amém O Senhor nos ensinou O caminho da bênção O Senhor nos ensinou O caminho Da bênção A Bíblia fala assim Olha Se me ouvir Diz E crês Comereis O melhor Dessa terra Então o Senhor Nos ensina Um caminho Da bênção Qual é o caminho Da bênção Igreja? É o caminho Da obediência Amém Querido É o caminho Da obediência Porque as vezes Nós queremos Resultado Mas não queremos Enfrentar o processo Aleluia Muitas vezes Nós queremos Ter o título Mas não queremos Passar por uma faculdade Muitas vezes Fala acerca da prosperidade Que Ele tem Para nós O caminho Para isso É o caminho Da obediência É o caminho Do semear É o caminho De colocar De plantar Uma semente No reino De Deus A igreja Do Senhor É linda Irmãos Só dois Amém A igreja Do Senhor É linda Você é a igreja Do Senhor Amém A igreja A igreja Do Senhor Não é esse prédio A igreja Do Senhor É você Que foi lavado E remido No sangue Do cordeiro Aleluia A igreja Do Senhor É poderosa A igreja Do Senhor É rica Aleluia A igreja Do Senhor É rica Amém Amém Irmãos Nós não queremos Ser Como se diz assim Futuramente Rico Não Nós já Samos Ricos Hoje Aleluia Temos A abundância A vida De Deus Em nós Mas também Temos Uma responsabilidade Um compromisso Que é Propagar O reino De Jesus Nessa terra Até que ele venha Amém E uma das maneiras Que o Senhor Nos deu Para que a igreja Possa expandir É através Dos dízimos E das ofertas Então eu quero Te encorajar Nesse tempo A ser um instrumento Nas mãos de Deus A ser um instrumento Poderoso Nas mãos de Deus Eu quero orar Pela sua vida Financeira Graças a Deus Fique de pé Põe a mão Na posição de receber Eu não sei O que você vai Entregar ao Senhor Nessa manhã Não sei qual é O valor Da sua oferta Eu não sei Nem qual é A sua oferta Eu nem sei Se você vai sair Do seu lugar E vai vir ao altar Essa manhã Mas eu sei De uma coisa Querido O Senhor Ele cumpre Todas as promessas Ao nosso respeito E se tem uma promessa Que eu cresci Ouvindo aqui na igreja É seja fiel No pouco Porque sobre o muito Eu te colocarei Amém Então Faz assim Olha Pai Nós te bendizemos Nós te adoramos Pela tua vida Em nós Nós te agradecemos Porque o Senhor Tem nos abençoado Com toda sorte De bênção Eu estou diante De um povo Que tem a liberalidade E a generosidade Continue sustentando Esta casa Continue sustentando Esta vida Nós vamos ofertar Nós vamos dizimar Porque tem missionários Porque tem pessoas Em outros lugares Precisando Dessa ação voluntária Do nosso coração Nesta manhã Nós vamos sair Do nosso lugar E vamos ofertar Ao Senhor Nesta manhã Porque tem pessoas Existem pessoas Em outros bairros Em outras regiões Esperando A liberalidade Do nosso coração Então abençoe a tua igreja Com toda sorte De bênção Nós consagramos Nós consagramos Os dízimos E as ofertas Para a glória Do teu nome Amém E amém Se você quer passar Também querido A sua oferta Lá no Cartão de débito Você tem a maquininha O seu dízimo Você pode ir lá também Que Deus te abençoe Você que está em casa Faça a sua transferência A conta da igreja Está aí na tela Seja generoso Esta manhã No nome de Jesus Eu olho para a cruz Para a cruz eu vou O seu sofrer Participar Sua obra vou cantar Meu salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Aleluia Inmerecida Inmerecida A vida De graça Recebi Por sua cruz Da morte Me livrou Trouxe minha vida Eu estava Condenado Mas agora Pela cruz Eu fui reconciliado Eu fui Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Me aproximo Quebrantado O seu amor Pela cruz Me chamou Eu fui Jalado Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Impressionante Impressionante É o teu amor Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Impressionante É o teu amor Jesus Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Pela cruz Grande Me chamou Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Me aproximo Quebrantado O seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Aleluia Quebrantado O seu amor Se Deus Estamos diante Da sua presença Com o coração Quebrantado Quebrantado O seu amor Graças a Deus Aleluia 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 Vamos declarar isso mais uma vez Pela cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Quebrantado Graças a Deus Você que está em casa Que o Senhor te abençoe Aleluia Quebrantado 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 O seu amor Vamos aplaudir o Senhor Tem força Aleluia 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 Graças a Deus Que coisa maravilhosa Jesus Isso Amém Irmãos O povo de Deus É um povo Que tudo que conquista Conquista com esforço Até a nossa alegria Irmãos As vezes o nosso ânimo A gente chega desanimado Na igreja A gente tem que se esforçar Esforçar Porque aí Deus abençoa Amém Deus abençoe a vida de vocês Pode você sentar A igreja A Cida está aí Vai ter um encontro de casais Não vai Cida? Quer falar um pouquinho Rapidinho Cida? Vem cá Falar sobre o encontro de casais Enquanto a Cida chega Irmãos Hoje nós temos culto Às 17 horas Temos culto Pega o microfone Para a Cida aqui Temos culto também Às 19 horas E hoje às 19 horas Pastor Ronilson Quem não conhece O pastor Ronilson Vai conhecer hoje Vai estar ministrando Aqui hoje à noite E eu tenho certeza Que Deus Vai falar com a igreja Então você veio de manhã Vem à noite também Nós já estamos Quase Retornando assim A normalidade Lógico que temos ainda O distanciamento Usa máscara Álcool em gel Talvez vamos viver ainda Com um bom tempo Com esse proceder Mas irmãos Graças a Deus Graças a Deus Que temos A oportunidade De estarmos aqui Às 10 Às 17 E às 19 horas Então eu quero convocar você Para estar aqui Se você não puder Presencialmente Assista online Amém A Cida vai falar do encontro de casais Que é uma bênção Só um minutinho Está ligado aí? Aê Amém Bom dia Paz do Senhor a todos A você que está aqui A você que está em casa Nós queremos Nesse momento É Lembrar você Que estaremos Estaremos Realizando um encontro De casais No dia 24 Deste mês Quem está casado aqui? Quem está casado? Amém Glória a Deus Então vocês estão Não é Não é convidados É convocados Isso Amém A estar conosco O tema O tema é Família é um problema Será que família é um problema? Ixi Vamos ver Vamos tratar desse assunto E Deus vai falar conosco Vai falar com você Que é casado Vai falar com você Que tem uma família Então não deixe de participar Amém A gente está fazendo a divulgação Tem um link Para fazer a sua inscrição Por quê? Porque o número de vagas É limitado Nós não podemos Aglomerar Então teremos todo esse cuidado Estamos com a intenção De fazermos ao ar livre Aqui na quadra da igreja Tudo muito bem Planejado Para que não haja aglomeração Você não precisa se preocupar com isso Vai ser bênção Teremos um Eu quero deixar a surpresa Eu acho que vocês vão ficar muito satisfeitos Tem um valor aí de 40 reais Mas vocês vão ser muito abençoados Com o que nós estamos preparando De alimento para o corpo também Amém Tá? Então participe Estejam conosco Amém Deus abençoe Já tem um link aí na imagem Já tem, né, Vitor? Então, graças a Deus Obrigado, Cida Rogério também Que muito tempo estão à frente desse trabalho Você faça agora de uma vez Agora não, né? Porque senão você vai ficar mexendo com o celular E na hora da pregação Aí não dá Mas daqui a pouco Terminando o culto Já faça a sua inscrição Porque as vagas 40 vagas apenas Então, rapidamente Só aqui Deixa eu ver os casados que tem aqui Levanta a mão Só aqui Nós já temos uns Sei lá Uns 20, 15 Sei lá Então, com certeza Essa semana As vagas já vão Acabar Então você que está aqui Conectado Na igreja Presencialmente Ou na internet Aproveita e Faça a sua inscrição Então, pega a sua Bíblia Você Aí Abra em números 16 E assim que você achar Se coloque de pé Cadê o André? Graças a Deus Aleluia O Samuel O Samuel está aí Graças a Deus Estou vendo aqui O Daniel também Mas o O João A família cresceu lá Graças a Deus Chegou uma princesa lá Que bênção Um abraço para a Eliane Que está lá No resguardo Graças a Deus Que Deus abençoe Essa família Preciosa Amém Samuel 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 está aqui Fala amém Números 16 Vamos lá Corá Filho de Sá Filho de Coate Filho de Levi Tomou consigo Adatã E Abirão Filhos de Eliabe E Aon Filhos de Pelete Filhos de Rubem Levantaram-se Perante Moisés Com 250 homens Dos filhos De Israel Príncipes da congregação Eleitos por ela Varões de renome E se a juntaram Contra Moisés E contra Arão E lhes disseram Basta Pois que toda a congregação É santa Cada um deles É santo E o Senhor Está no meio deles Porque pois Vos exaltais Sobre a congregação Do Senhor Tendo ouvido isso Moisés Caiu sobre o seu rosto E falou a Corá E todo o seu grupo Dizendo Amanhã Pela manhã O Senhor O Senhor fará saber Quem é dele E quem é o santo Que ele fará chegar a si Aquele a quem Escolher Fará chegar a si Fazer isso Tomai Vós Incensários Corá E todo o seu grupo E pondo fogo E pondo fogo neles Amanhã Chegar a si E arão Tua palavra A rebelião A rebelião A rebelião A rebelião é algo Que não é novo Desde lá do Éden A gente vê Adão e Eva Se rebelando Contra o Senhor Ou seja Desobedecendo Uma ordem do Senhor É A gente vê A gente vê também Lúcifer É o anjo Lá O querubim De luz Lá o anjo De luz Que também Queria ser Maior Queria ser melhor Do que o próprio Deus E caiu do céu O Senhor O Senhor O expulsou Do céu Como a terça Parte Dos anjos Justamente Porque queria ser Não somente Igual a Deus Mas queria ser Maior Do que Deus Então nessa manhã Eu quero falar Sobre o cuidado Que nós precisamos ter Com a rebelião Cuidado Com a rebelião Mas o que é Rebelião Querido O que seria Rebelião Alguém diz que Rebelião É quando Um grupo Ou quando alguém Se levanta Contra aqueles Que foram revestidos De autoridade Para fazer Alguma coisa Ou para fazer algo É quando alguém Se levanta É quando alguém Se rebela Contra aquele Ou contra aquela Ou contra Aquele governo Que foi estabelecido Porque a Bíblia diz Querido Que toda Toda autoridade Foi constituída Por Deus Repita assim comigo Toda autoridade Não Mais forte Irmão Toda autoridade Foi constituída Por Deus Por Deus Aí você fala assim Pastor Mas Fulano de tal Está fazendo Coisa errada O governo Está fazendo Coisa errada Como que pode Ter sido Levantado Por Deus Querido Toda autoridade Foi levantada Por Deus Porém Às vezes No meio Do caminho No meio Da trajetória Aquele coração Aquela pessoa Decide Não mais Cumprir O propósito De Deus Pelo qual Ele foi levantado E ele decide Agora Viver pelos Seus propósitos E é perigoso Querido Se levantar Contra uma Autoridade Se levantar Contra Alguém Que foi Revestido De autoridade É extremamente Perigoso A gente Entende A partir Da vida De Davi Quando Saúl Tentava Matar Davi Por ciúmes As mulheres De Israel Começaram A cantar Depois De uma Batalha Que Davi Tinha vencido Davi Matou Seus Dez Milhares Mas Saúl Matou Seus Milhares Isso Inflamou O coração De Saúl Encheu O coração De Saúl De inveja De ciúmes E Saúl Então Resolveu Matar Davi Mas Davi Teve Várias Oportunidades Para matar Saúl Mas Davi Não Tocou Em Saúl Porque Davi Sabia Que a autoridade Seja ela Qual for É Deus Que põe E é Deus Que tira Aleluia Glória a Deus Igreja Quando alguém Se rebela Contra uma Autoridade A partir Do texto Que nós Lemos Querido Na verdade Essa pessoa Esse grupo Está se Rebelando Contra Deus Moisés Falou isso Para o grupo De Corá De Natan De Abirão Vocês Não estão Se levantando Contra homens Mas vocês Estão se Opondo Contra Deus Deus Rebelião É um comportamento Tão agressivo Que Deus Coloca Na categoria De Doença É um negócio Que ofende Tanto a Deus Irmãos É um negócio Que mexe Tanto Com o coração De Deus Que Ele Trata a rebelião Como uma doença Como algo Que precisa De ser curado Como algo Que precisa Ser acompanhado Como algo Que precisa Ser retirado É como um câncer Que precisa Ser retirado Abra sua Bíblia Comigo em Jeremias 3, 22 Isaías Jeremias Lamentações Jeremias Jeremias 3, 22 Olha só O que que Jeremias Fala Como que Ele trata Aqui A rebelião Voltai Ó Filhos Rebeldes Eu Curarei As Vossas Rebeliões Voltai Ó Filhos Rebeldes E Eu Curarei As Vossas Rebeliões É um negócio Tão agressivo A Deus Que Ele Trata Como Enfermidade Irmãos E Mais O que Isso A Rebelião Ela Arrasta Muitas Pessoas Despreparadas Que Não São Fortes Para Resistir O Convite A Esta Abominação A Gente Percebe Aqui Que Corá E Os Seus Amigos Datã Abirão Eles Se Juntaram A Um Grupo De 250 Pessoas Um Grupo De Pessoas Que Não Conseguiram Resistir O Convite A Esta Abominação Todo Ato De Rebeldia Também É A Revelação Do Delírio Todo Ato De Rebeldia Também É A Revelação Da Insanidade A Insanidade O Delírio De Acreditar Que Se Pode Ser Bem Sucedido Diante De Uma Rebelião Querido Não Tem Jeito Porque Deus É Um Deus De Princípio Você Pode Ter O Pai Que Você O Pior Pai Do Mundo A Pior Mãe Do Mundo Não Se Levanta Contra Ele Em Rebelião Porque O Seu Fim Vai Ser Terrível Todo Ato De Rebeldia É A Revelação De Um Delírio A Rebeldia Não Se Administra Rebeldia Se Resolve A Bíblia Diz Que Quando Moisés Viu Aquela Situação O Seu Rosto Caiu Quando A Bíblia Fala De Rosto Cair Está Falando De Tristeza Está Falando De 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 Moisés Ficou Decepcionado Moisés Ficou Entrestecido Moisés Ficou Abatido Moisés Ficou Prostrado Mas Moisés Sabia Querido Que Rebelião Não Se Administra Rebelião Se Resolve Com Rebeldia Não Se Para Depois Não Se Brinca Às Vezes A Gente Vai Entender Por Que Davi Não Se Rebelou Contra Saúl A Gente Vai Entender Por Que Davi Preferiu Fugir Esperar O Tempo De Deus Porque Davi Não Quis Quebrar Princípios A Gente Começa A Perceber Por Que Deus Foi Lá E Retirou Saúl Do Trono Porque Deus Havia Dado Uma Ordem Para Saúl Olha Vá Lá Destrua Tudo Daqueles Amalequitas Daquele Povo Cruel Aqueles Inimigos De Israel Destrua Tudo Mas Saúl Não Ele Poupou O Rei E As Coisas Boas Daquele Povo Rebelião Querida Desobediência E Quando Se Trata De Rebelião O Senhor Corta Reto Irmãos Porque Não tem Como Administrar Rebelião Rebelião Tem que Resolver Olha O que Deus Fez Com Lúcifer O Senhor Não Ficou Administrando Ali Ô Lúcifer Ô Não Faz Isso Ô Lúcifer Olha Não 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 Se Comporte Assim Não Querido Diz A Bíblia Que O Senhor O Expulsou Porque Quando Se Trata De Rebelião Não Se Brinca Não Se Administra Se Resolve Mas Escuta Uma Coisa A Bíblia Diz Que Os Rebeldes Habitarão Em Terra Árida Eu vou Repetir Querido A Bíblia Diz Que Os Rebeldes Habitarão Em Terra Árida Terra Árida Irmãos É Deserto Terra Árida É Um Lugar Onde Tem As Plantas Têm Dificuldade Para Crescerem Terra Árida É Um Lugar Onde Temos Dificuldade Para Encontrar Água Para Beber Terra Árida É Um Momento Que Nós Enfrentamos Em Que Muitas Vezes O Sol Está Queimando E Não Há Uma Sombra Para Nós O Salmo 68 Versículo 6 Abre lá Por favor Salmo 68 Versículo 6 Deus Faz Que O Solitário Mora Em Família Tira Os Cativos Para Prosperidade Só Os Rebeldes Habitam Em Terra Estéreo Algumas Traduções Dizem Terra Árida Meu irmão Nessa Manhã Eu Eu Quero Chamar A Sua Atenção Para Isso É Uma Palavra Talvez Dura Mas É Uma Palavra Que Pode Livrar Você Da Morte Que Pode Livrar Você De Terra Árida Que Pode Livrar Você De Terra Estéreo Essa Transução Ainda Mais Pesada O Que É Algo Estéreo Querido É Algo Que Não Produz Vida É Um Ambiente Que Não Produz Nada Pode Plantar Mas Não Vai Dar Pode Plantar Mas Não Vai Crescer Pode Jogar Água Mas Não Vai Avançar Sabe Porquê Querido Porque É Deus É Deus Que Não Abençoa Abençoa Aonde Os Seus Princípios São Quebrados Quantos Jovens Quantos Jovens Quantas Moças Saem De Casa Em Rebelião Quantos Moços Saem De Saem De Casa Em Rebelião Contra O Seu Pai E Batem Com a Cara Na Parede E Vai E Avança E Daqui A Pouco Ele Dá Um Passo Para Frente Dois Para Trás As Coisas Não Acontecem Não Consegue Estudar Não Consegue Arrumar Um Emprego Direito Está Sempre Em Falência Financeira Está Sempre Em Decadência Emocional Sempre Enfrentando Dificuldades Emocionais Por que Querido Olha o que Que o Salmista Diz Só Os Rebeldes Habitam Em Terra Estérea Quem Quem Lembra Do Filho Pródigo Que Se Rebelou Contra Seu Pai Que Decidiu Sair Da Presença Do Seu Pai E Foi Viver Na Sua Maneira Do Seu Jeito Irresponsável Irresponsável E Deus O Fez Habitar Em Terra Estérea Ele Teve Que Voltar Ele Teve Que Reconhecer Pai Pequei Contra Ti Sabe Por que Querido Quem Está Em Rebelião Habita Em Terra Árida O Rebelde Ele Consegue Viver Bem Por um Tempo Mas Não Por Todo Tempo Por um Tempo Mas Não Por Pouco Tempo Eu Conheci Uma Moça Que Bem Cedo Na Sua Juventude Se Rebelou Contra O Seu Pai Fracassou Em Todas As Áreas Da Sua Vida Até Que Um Dia Ela Voltou Reconciliou Com Seu Pai E Sabe O que Deus Fez Querido Deus Tirou Ela De Uma Terra Árida Deus Tirou Ela De Uma Terra Estéreo Deus Mudou A Sua Sorte Todo Pecado Tem As Suas Consequências A Bíblia Fala Que O Salário Do Pecado É A Morte Mas O Dom Gratuito De Deus É A Vida Eterna Em Cristo Jesus A Bíblia Também Fala Que Se Por Ventura Nós Pecarmos Nós Temos Um Advogado Diante Do Pai A Bíblia Diz Que Se Nós Confessarmos Os Nossos Pecados Ele É Fiel Para Nos Perdoar Eu Não Sei Como Está O Seu Coração Nessa Manhã Mas Eu Quero Te Dizer Uma Coisa O Senhor Tem Benção Para Aqueles Que Obedecem Não Vocês Não Entenderam O Senhor Tem Benção Para Aqueles Que Obedecem Se Você Está Em Rebilião Com Alguém Querido Amanhã De Você Voltar Amanhã De Você Entender Que O Senhor Tem Benção Para Aqueles Que Obedecem Quais São As Bençãos Pastor Para Aqueles Que Obedecem Deuteronômio 28 Abre lá Olha que coisa tremenda Eu quero Que você Fique De pé Para A gente Lê Esse Negócio Juntos De Pé Deuteronômio 28 Olha que Coisa Tremenda Irmãos O Meu O Título Na Minha Bíblia É Assim As Bênçãos Decorrentes De Obediência Eu não Sei qual Que é o título Da sua Bíblia Mas a Minha Está Assim E Aí O Autor De Deuteronômio Que Significa Segunda Lei Repetição Da Lei Diz Assim Se Atentamente Ouvires A voz Do Senhor Teu Deus Tendo Cuidado De Guardar Todos Os Seus Mandamentos Que Hoje Te Ordeno O Senhor Teu Deus Te Exaltará Sobre Todas As Promessa Irmão Benção Versículo 2 Se Ouvires A voz De O Senhor Teu Deus Virão Sobre Ti E Te Alcançarão Todas Essas Bênçãos Quais Bênçãos Ele Começa Dizendo Bendito Serás Tu Na Cidade Aleluia E Bendito Serás No Campo Bendito O Fruto Do Teu Ventre Os Seus Filhos Queridos As Suas Filhas Os Seus Netos E O Fruto Da Tua Terra Tudo Que Você Plantar Vai Crescer Porque O Obediente Não Vive Em Terra Estéreo O Obediente Não Vive Em Deserto E Ele Continua E O Fruto Dos Teus Animais E As Crias As Suas Vacas E As Tuas Ovelhas Versículo 5 Bendito Teu Cesto E A Tua Amassadeira Versículo 6 Bendito Serás Ao Entrares E Bendito Ao Saíres Aonde Quer Que Você For Aonde Você Colocar A Planta Do Vosso Pé Deus Já Te Abenço Amém Você Não Será Abençoado Querido Você Já Deus Já Te Abenço 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 Fruto De Uma Obediência Olha Só Versículo 7 O Senhor Fará Que Sejam Derrotados Na Tua Presença Os Inimigos Que Se Levantarem Contra Ti Por Um Caminho Sairão Contra Ti Mas Por Sete Caminhos Fugirão Da Tua Presença Aleluia Obedecer Querido É melhor Do que Sacrificar É manhã De a gente Voltar Para a Presença Do Senhor É manhã De a gente Voltar Para o Caminho Da Benção Versículo 8 O Senhor Determinará Que a Benção Esteja Nos Teus Celeiros Quem Quem Vai Determinar Querido Que A Benção Esteja Na Sua Casa Quem Vai Determinar Que Os Seus Celeiros Estarão Cheios Quem Não é o Pastor Não Irmão É o Próprio Deus Aleluia É Ele Ele Que Te Abençoa Com Toda Sorte De Benção Aleluia Oh Deus E em Tudo Que Colocares As Mãos Levanta Sua Mão Direita Assim E em Tudo Que Colocares As Mãos E Te Abençoará Na Terra Que Te Dá O Senhor Teu Deus Tem Algumas Coisas Que As Pessoas Falam Assim Fulano De Tal Tudo Que Ele Toca Vira Ouro Já Viu Essa Frase Tudo Que Fulano De Tal Põe A Mão O Trem Cresce Que Mágica É Essa Irmão Que Mágica É Essa Sabe Qual Que É A Mágica Querido Não Tem Mágica Não É Resultado De Uma Vida De Obediência Amém Igreja Essa Igreja Vai Caminhar Em Obediência Querido Não Não Vocês Não Entenderam Essa Igreja Vai Caminhar Em Obediência Nós Não Negociamos Obediência Aleluia Essa Igreja Vai Caminhar Em Obediência Aleluia Essa Igreja Vai Caminhar Em Obediência A Palavra De Deus Porque Nós Queremos As Bênçãos Do Senhor Sobre Nós Nos Alcançando Alcançando As Próximas Gerações Alcançando Os Nossos Filhos E Os Filhos Dos Nossos Filhos Joga Suas Mãos Aos Céus E Dê Um Aplauso A Jesus Se Atentamente Eu Ouvir A Tua Voz E Obedecer Seguir Os Teus Passos E Jamais Me Desviar Canta Isso Canta Isso Canta Isso Se Sempre Puro E Fiel A Ti E A Tua Vontade Sempre For O Meu Prazer O Deserto Então Será Balancia Dia Sem Medidas Fluirão As Tuas Versões Sobre Mim Mais que abundantes Serão E Eu Viverei Tudo Que Tens Pra Mim Na Tua Mesa Sempre Eu Comerei E Me Fortarei Do Melhor De Tuas Mãos Se A Tua Voz Ouvir E Obedecer Aleluia Não tem mágica não irmão Não tem mágica não querido Muitas vezes a gente ouve alguns pregadores e eles falam assim você vai vencer Deus vai transbordar os teus ceneiros Aleluia e Deus é poderoso mesmo querido mas só que eles esquecem de ensinar o caminho esquecem de ensinar o caminho não adianta você falar pro seu filho que ele vai vencer que ele vai ser poderoso que ele vai ser vitorioso não adianta você falar isso apenas você tem que ensinar ele o caminho irmãos e nessa manhã estou ensinando para a primeira igreja batista de Sabará que nós seremos poderosos nessa cidade amém mas se nós atentarmos se nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos a nossa geração será poderosa aleluia o fruto do nosso ventre será poderoso vamos cantar mais uma vez vamos cantar mais uma vez se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer subir os teus passos e jamais me desviar se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti se a tua vontade sempre for o meu prazer o deserto então será manancial sem medidas fluirão as tuas pensões sobre mim mas que abundantes serão eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa sempre eu poderei e me faltarei do melhor de tuas mãos se a tua voz ouvir e obedecer graças a Deus eu não posso deixar você embora sem dar um desafio pra você quem sabe você está em rebelião com alguém quem sabe você está em rebelião contra alguém que é a autoridade na sua vida eu desafio você querido a sair daqui e resolver isso de uma vez por todas porque as vezes você está orando falando assim Senhor me dá isso e Deus está falando pra você nessa manhã entrega isso amém igreja de repente você está pedindo ao Senhor Deus me dá aquilo e Deus está falando devolve isso renuncia eu quero lançar esse desafio pra você quantos tem filhos aqui quantos tem filhos aqui amém eu desafio você a chegar em casa e copiar Deuteronômio 28 e pregar na porta da geladeira da sua casa na porta no lugar talvez que as pessoas mais tem acesso que é a geladeira nesse tempo de pandemia então não é só o sangue toda hora abre e feia a geladeira toda hora a gente está assim então eu desafio você pegar Deuteronômio 28 pregar na porta da geladeira da sua casa mas não escreve de qualquer jeito não que a letra é feia não digita irmão põe lá bem bonito bem bonito decora assim faz uns efeitos especiais nele prega na geladeira da sua casa pastor você está ensinando a gente antigo testamento eu estou ensinando vocês princípio queridos amém princípio porque a bênção não está condicionada a condição financeira não está condicionada a que família que você veio não está condicionada a cor da sua pele a cor dos seus olhos não está condicionada a nada disso a bênção do senhor na sua vida na minha vida está condicionada a obediência vai no nome de jesus nós vamos embora agora para a nossa casa que a graça do nosso senhor jesus christ o amor de deus o nosso eterno pai e as duas consolações do espírito santo de deus repouse sobre nós e sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra não só hoje mas para todos sempre e todo o povo de deus diz e todo o povo de deus diz graças a deus as tuas bênçãos sobre mim mas que abundantes serão eu viverei tudo o que tens pra mim da tua mesa sempre eu comerei e me partarei do melhor de tuas mãos se a tua voz ouvir e obedecer e obedecer se a tua voz ouvir e obedecer e obedecer hum 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 hum